A concessão da prisão domiciliar está condicionada ao monitoramento eletrônico do deputado Francisco Manuel Carvalho, o Chiquinho da Mangueira. O parlamentar vai cumprir a medida cautelar em casa porque um laudo médico constatou o risco de morte. Ele perdeu 8 quilos em 41 dias. Chiquinho da Mangueira já havia obtido uma liminar, por decisão do ministro Félix Fischer, para ficar internado em uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, no Rio de Janeiro. Mas para o presidente do STJ, a superlotação e o risco de contágio por outras doenças inviabilizam a permanência do deputado no local. O médico responsável pela unidade emitiu o laudo informando que o paciente não possui condições físicas de ficar na UPA e deveria ser internado em um estabelecimento hospitalar próprio. Chiquinho da Mangueira está preso desde novembro de 2018. Segundo o Ministério Público Federal, ele recebeu 3 milhões de reais em propina em um esquema que envolve outros nove deputados estaduais. Apesar da liminar que autoriza a prisão domiciliar, o mérito do pedido ainda será analisado pelos ministros da quinta turma após o parecer do Ministério Público. O relator é o ministro Félix Fischer.